E aí tu comprou um leitor de disco pro PS5 Slim, como é que faz pra instalar? Fiotinho, quando você compra o leitor, ele já vem com a capinha aqui, ó Com a capinha pra substituir a capa do PS5 Então nós vamos tirar a capa do PS5, inserir o leitor e colocar a nova capa Bora lá! Então, Fiotinho, pra tirar a tampa do PS5 é simples Na frente do PS5, né, você vai simplesmente só apoiar aqui a mão, ó E puxar pra cima, nessa posição Puxou pra cima, tirou a tampa, certo? E aí quando você tirar a tampa, deixa eu botar aqui de volta E aí quando você tirar a tampa, você vai se deparar com essa lateral aqui, ó Certo? Aqui é a frente do PS5 e ali é a traseira Observe que aqui tem um encaixe, né, na parte traseira do PS5 Então nós vamos pegar aqui o leitor Observe que a parte de ler o disco vai ficar pra frente do PS5 E aqui tem dois encaixes Então você vai simplesmente encaixar aqui na parte da frente do PS5 Ele tem duas setas aqui, ó Onde você vai encaixar, ele tem duas setas Uma seta aqui e uma seta aqui Que é justamente onde vai pegar essas duas travas Então você encaixa essas duas travas Nessas duas setas, encaixou assim E aí é agora só descer o drive Descer o drive, encaixou Só isso Agora você pega a tampa A tampa agora, né, você vai descartar a outra tampa E vai pegar essa tampa agora que tem o orifício na frente Vai fazer agora a parte inversa Encaixou a parte lá de trás, ó Só vim agora descendo devagarzinho Ele só tem um encaixe só, é bem simples E aí não precisa botar muita força Ele vai encaixar, né, facilmente Prontinho, seu PS5 agora Tem um leitor de disco E tá completamente funcional Só isso, beleza? Se gostar da diquinha, pim Deixa o joinha Tchau 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 Tchau